Com a placa instalada na entrada do clube, durante algumas semanas os sócios se perguntaram o que seria o dia D e no sábado eles puderam ver que o dia era de cuidar da saúde. A iniciativa partiu, é o primeiro evento, o propósito é trazer o associado para dentro do clube, porque o clube oferece uma área verde, ele oferece uma área de esportes muito, muito grande e as pessoas às vezes têm a dificuldade de entender que a melhoridade também tem acesso à placa esportiva. Quem passou a manhã no Guaxupé Country Club pôde verificar como estava a pressão arterial e ainda por meio de palestras receber informações relacionadas à saúde. A programação foi montada por meio de parcerias. O Conselho Deliberativo acompanha toda a atividade econômica, atividade social do clube e que essa atividade é realizada pela diretoria executiva. E num caso de um evento desse, nós não podemos deixar de estar aqui, que é um evento que atinge a parte social do clube e ela também está abrangendo a parte social do município, porque não é só sós que estão aqui hoje presentes nessa atividade. A equipe de enfermagem do Unifeg realizou mais de 150 atendimentos. A gente está oferecendo informações sobre hipertensão, diabetes, planejamento familiar e doenças sexualmente transmissíveis. Os alunos do curso de fisioterapia também deram sua contribuição, orientando a terceira idade como evitar, por exemplo, acidentes dentro de casa. Nesse exato momento aqui a gente está fazendo dois testes que vai estar visualizando a possibilidade dessas pessoas estarem ocorrendo quedas futuramente ou até mesmo no momento e a palestra a gente vai estar falando além dessas possibilidades, das adaptações que as pessoas podem estar fazendo dentro da sua residência. O dia D foi aberto a toda a comunidade. Segundo os organizadores, 80% dos participantes não são sócios do clube. Entre eles está a Ercília, que aos 73 anos acordou cedo no sábado para dançar com o grupo da terceira idade do bairro Colmeia, do qual faz parte. Você sente bem, você sente feliz. Na hora que você está dançando você não pensa em nada, você só quer divertir. E o professor é muito legal, ele acompanha a gente em tudo, bravo na hora que precisa de ser bravo, mas para o corpo é um excelente exercício. A equipe do Unimed também ofereceu palestras sobre doenças cardiovasculares. O público acompanhou atento as informações. Os organizadores do dia D ficaram satisfeitos com a participação e principalmente em saber que estão levando saúde preventiva à população. Hoje é uma tendência mundial a prática de esporte na melhor idade, não só na melhor idade. E o clube, por ser uma área verde, por ter uma área de camping, ele oferece totalmente esse tipo de condições.